Envie este vídeo para uma mulher que você acha incrível. Hoje é o dia da mulher e eu vim te desejar um lindo dia. Você é uma mulher incrível e batalhadora, digna de toda admiração e respeito, que neste dia especial, você seja lembrada não apenas pelas suas conquistas, mas também pela sua capacidade de enfrentar desafios com coragem e determinação. Que você continue a inspirar aqueles ao seu redor com sua força interior e sua graça, que cada momento deste dia seja preenchido com amor, alegria e reconhecimento pelo incrível ser humano que você é, que você nunca duvide do seu valor e do impacto positivo que você tem no mundo. Você merece toda a felicidade e sucesso que a vida tem a oferecer. Parabéns pelo dia da mulher e que este seja apenas o começo de muitas celebrações da mulher maravilhosa que você é. Um grande abraço de uma pessoa que te admira muito. Um grande abraço de uma pessoa que te admira muito.